Beleza galera, dia 24, nós estamos na estrada, mais uma vez para atender a agenda, dessa vez chegando em Alto Horizonte Goiás, vamos fazer aí o arraiar de Alto Horizonte Goiás, vão demais galera, vai 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 Valeu boy, obrigado de coração, vamos todos juntos, vai vai Quebra, 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 quebra. Vamos Música Só tem que agradecer a Deus e a cada um de vocês Que o convidou já estivera para fazer essa festa bonita A galera que vai conhecer o imenso, animado, grigado Toda a organização, prefeitura de Alto Horizonte, prefeito Bosch Vai, vai, vai!